Hoje eu pensei em você Em como éramos tão próximos É que eu fui me apaixonar por você Talvez se eu não tivesse ainda estaríamos aí Eu queria te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo Mas pra que nós estamos assim Não funcionou porque eu fui a vida Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque eu tenho que ir Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se pegou e não se mudou mais Talvez agora se não fosse saudade Não fosse saudade Tô com saudade da nossa amizade A gente se pegou e não se mudou mais Talvez agora se não fosse saudade Não fosse saudade Eu queria te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo Tô com saudade da nossa amizade Tô com saudade da nossa amizade A gente se pegou e não se mudou mais Talvez agora se não fosse saudade Não fosse saudade Não fosse saudade Tô com saudade da nossa amizade A gente se pegou e não se mudou mais Talvez agora se não fosse saudade Não fosse saudade Tô com saudade da nossa amizade Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau